Pelas opiniões agora para esse jogo, Botafogo e Náutico, Copa do Brasil, começa com o Sérgio Salles, como é que você vê, Sérgio, esse jogo aí, Botafogo e Náutico, e na sua opinião, quem passa para a próxima fase e leva 1 milhão e 500 mil? Eu entendo que é o principal teste para o Náutico, até agora no ano será o principal teste, mas eu creio que quem passa é o Botafogo, creio que o jogo será empate e o Botafogo passará nos pênaltis. Muito se diz que o Náutico está arrumado para vencer gatito nos pênaltis, mas muito diz que o Náutico está arrumado para a Copa do Nordeste e para o Campeonato Pernambucano. Agora, para um time de primeira de Série A, que apesar que o Botafogo não vem em um bom momento, mas se a gente for analisar, os maus momentos do Botafogo esse ano foram com o time de sub-20. Certo? Agora, está sentando no time titular e as melhores contratações não vão estrear ainda, entendeu? Vantagem para o Náutico, mas na minha opinião é dar o Botafogo. Terminou o primeiro tempo. Tchau! Tchau! Tchau!